Me pergunta na rua e eu quero compartilhar isso com você, eu vou compartilhar muitas coisas que as pessoas falam na rua pra vocês. Eu acho que vocês já estão preparados. Eles perguntam pra mim, pastor, como que as pessoas na sua igreja ficam bem de vida, hein? Aí eu fiz de bobo, é claro, né? Você não é bobo? Bem de vida como? O que você tá falando? Falei, não é? Porque os caras lá, né? Eles não têm dinheiro. Eu falei, dinheiro? Eu nunca vi dinheiro deles, não. Falei, não, pastor, por que que eles são abençoados? Eu falei, agora você já tá mudando a conversa. Por que que eles são abençoados, né? São prósperos? Eu falei, ah, eles são prósperos, é. Por que que algumas pessoas da igreja lá são prósperos? Eu falei, rapaz, porque tem um segredo naquela igreja que eu não posso contar pra você. Aí ele falou, mas por que? Eu falei, não, por causa de três coisas. Eles são prósperos. Aí eles perguntam, mas por que? Quais as três coisas? Eu falei, olha, é o seguinte, primeiro, eles são obedientes. A Bíblia diz melhor obedecer do que sacrificar. Segundo, eles ofertam com adoração. Eles não ofertam porque fazem permuta. Porque eu quero cem desse daqui. Eles ofertam em adoração. Se eles têm, eles dão. Se eles não têm também, eles dão. E a terceira é a mais importante, meu irmão. Essa terceira eu nem vou falar pra você, senão se vai assar o segredo da nossa igreja. Aí ele falou, fala, fala pra mim, porque eu vejo que todo mundo, os irmãos lá são abençoados. A terceira é porque trabalham pesado. Preguiçoso não ganha dinheiro, sabia? Trabalhador é que ganha dinheiro. E trabalhador obediente e adorando a Deus com tudo que tem, ele então começa a ser abençoado em tudo que ele faz. Aí ele olha pra mim assustando. Eu falei, é isso, meu irmão. Vocês não vêem ele em casa na televisão, não. Vocês vêem ele trabalhando. E vocês vêem ele na igreja. Vocês não vêem ele em clube, vocês não vêem ele em boteco. Vocês vêem ele trabalhando e vêem eles na igreja. É por isso que eles são abençoados. Eles foram e começaram a rir. Há um princípio, meu irmão. A gente tem que parar que Deus se engana com qualquer coisa. Nós não manipulamos a Deus no que nós queremos. Amém? Aleluia. Por isso que eu quero convidar o presbítero Osmarino que viesse aqui à frente fazer uma oração para as nossas ofertas, os nossos gizmos. Amém? Vem cá, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas aí. Amém? Pela vida do irmão Osmarino que está conosco. Nem a neve pôde o deter. A paz do Senhor com a igreja. Amém? Deus é bom, né? Não precisa falar mais nada. A pastora já falou. Já trouxe aí uma palavra maravilhosa sobre os dízimos e ofertas, né? Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor, porque aqui estamos reunidos no teu nome. Vemos aqui, ó Pai, adorar a Ti e levar de Ti, Senhor, as bênçãos, Pai, que nós pertencem, que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o celeiro de cada irmão, cada irmã, nesta manhã, ó Pai, com seus dízimos, suas ofertas, Senhor, trazendo até a tua casa, para que haja mantimento, assim, ó Deus, nela, para que não falte, Senhor, aquilo que, Senhor, é de primícias a Ti. É de primícias, Senhor, para abençoar a tua casa, abençoar o teu povo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã, que seja repreendido o devorador. Seja repreendido, Senhor, aquele, Senhor, que tem tirado de nós, Senhor, oportunidades de adorar a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que todas as doenças, Pai, sejam repreendidas no poder do teu sangue. Que toda, Senhor, a falta de mantimento, Senhor, também seja, Senhor, provida por Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã, por estarmos na tua casa, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que venha, Senhor, ter com abundância o trabalho, Senhor, a providência para nossas casas, para nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te exalto e te glorifico nesta manhã, ó Pai. Amém. Quero só dar a igreja com a paz do Senhor, amém? O pastor me deu um checkmate aqui agora, né? Próximo domingo nós vamos vir preparados, irmão. Traga uma harpa, vamos cantar aí no da harpa. Esses são louvores eternos que nunca vão acabar, né? Inclusive até os cantores de hoje da igreja no Brasil estão gravando o CD da harpa cristã de volta, né? Eu tenho esse hino, A Poder no Sangue de Jesus. Já ouvi vários testemunhos através desse hino sendo cantado. Em igreja, sendo cantado em hospitais. Pessoas sendo dirigidas para ir para o centro cirúrgico. Quando cantavam esse hino, a segunda parte que fala, acho que é a terceira parte aqui, no terceiro. Ó paralítico, queres andar. Quantas pessoas são curadas, irmãs, cantando esse hino. E pessoas também demoniadas. Quando cantavam o hino A Poder no Sangue de Jesus, o diabo falava, não fala esse nome. Não fala nesse sangue que eu não gosto. Então nós temos a graça e o poder de glorificar o nome do Senhor através de um louvor tão simples. E Ele traz tanto milagre. Ele traz curas. Ele traz libertação. E Ele traz salvação também. Então nós estamos aqui para adorar ao Senhor. O pastor conseguiu, pastor, colocar a letra? Não conseguiu. Quem tem aí a harpa cristã, compartilha com quem não tem, por favor. Próximo domingo, pastor, vão comprar a harpa para nós aqui, né? Quem for ao Brasil, por favor, traga a harpa para nós cantarmos aqui na casa do Senhor. O 491, quem tiver no teu telefone, Oreva, vamos cantar, né? Eu sei que a Nádia acompanha. Aleluia. O teu pecado, tu queres deixar no sangue, há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Número 2, queres o vício abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Aleluia. Número 3, ó, paralíticos, queres andar. No sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Aleluia. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, há poder, sim, há poder. Ó, confia no Cristo da cruz. Número 4, queres pureza para teu coração. No sangue há poder, sim, há poder. No sangue há poder, sim, há poder. Podes leal, mas consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, há poder. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar. No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar. Seu sangue tem este poder. Aleluia. Aleluia. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Aleluia. Certa vez, irmãos. Aleluia. Certa vez, uma irmã cristã, viúva, com criança em casa, ela não tinha dinheiro. Isso foi realidade. Ela foi num armazém. Antigamente, quem lembra que a gente comprava com a carteirinha, né? Ela já não tinha mais crédito. Ela não tinha como pagar. E ela chegou lá no armazém e falou para o dono, o senhor podia vender pelo menos um pouco de alimento para me levar para as crianças? Ele falou, olha, eu não vendo fiado, não vendo mais fiado, principalmente para você que está devendo muito. Ela falou, sim, mas eu precisava tanto, pelo menos um arroz, um café para me levar para as crianças. O dono falou, não vendo para você, não. Mas tinha um senhor do lado, ouvindo a conversa, falou, olha, eu pago tudo, deixa ela levar. Ele falou, não, ela não paga. Mas eu estou pagando. Ele falou, não, então vou fazer uma conta com ela, vou fazer uma coisa. Olha aqui, ó. Ela falou, eu trouxe a lista que eu quero comprar dele. Ele falou, então escreve aí tudo o que você quer e coloca na balança. Lembra daquela balança, irmãos, que pesava dos dois lados? Coloca na balança. O tanto que pesar essa lista aqui, eu vou colocar de alimento. O outro olhou assim, ficou olhando e falou, meu Deus, esse homem está brincando com essa mulher. Ela pegou um bilhete, então me dá um papel aqui. Ela escreveu um bilhetinho e colocou na balança. A balança pegou e baixou todinha. O outro, os dois olharam assim e falou, o que aconteceu? Ele colocou arroz, colocou feijão, colocou óleo, colocou tudo o que ela precisava na cozinha, colocou leite. Daí foi colocando coisa e a balança não subia. Ele pegou aquele papel, me dá isso aqui. Puxou o papel, abriu o bilhete, sabe o que estava escrito? Senhor Jesus, tu conhece todas minhas necessidades e há poder no teu sangue. Há poder no sangue de Jesus e ela trouxe o alimento para os seus filhos. Quando você crê o sangue de Jesus, ele tem poder na tua vida para tirar de você de qualquer dificuldade. Amém, Jesus? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aplausos Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero louvar a Deus esta manhã por algumas pessoas que estão aqui na casa do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do Patrick e da Tânia. Amém? Não fala Calahã Tânia ou não que eu não sei. Então é Tânia. A Tânia que está aqui e a sua esposa. O Patrick e a sua esposa Tânia que estão aqui. Amém? Glórias a Deus. É um prazer tê-los aqui. A verdade é que eles estão mudando. Ou melhor, mudaram para Moro Beach de volta. Amém? Yeah. Tânia já começa a trabalhar mês que vem. Foi transferida para cá. Amém? Isso que é bom ficar no serviço muito tempo. Não fica pulando de galho em galho não. Que nem Deus abençoa desse jeito. Amém? Hoje ela tem o prazer de falar que foi transferida. Não precisa ficar shopping around para o trabalho. Buscando trabalho. Hoje ela foi transferida. Não é isso? Glórias a Deus. Amém? Tenha dias abençoado aqui nesta cidade, Tânia. Amém? Você e Patrick, que Deus continue honrando você e a sua vida. Amém? Aleluia. Patrick não tem tamanho não, mas é homem no mundo, hein gente? Amém? Aleluia. Tem muito homem maior do que ele aí, mais velho, que não tem coragem de tomar a decisão que ele tomou. Que Deus abençoe. Aleluia. É uma honra tê-los aqui. Amém? O coração fica. É, volta. Nem neve pôde os deter. Nem o dólar de bosta não segurou eles. Aleluia. Irmãos Marino, mais uma vez, Prebito Marino, é uma honra tê-lo aqui. Amém? Ele vai estar de volta, mas vai estar regressando também. Quero louvar a Deus pela mãe da Nádia. Se alguém me dá o nome, por favor. A Dona Maria tá ali. Aleluia. Que Deus abençoe. A senhora foi muito esperada aqui nesse lugar, viu? Amém. Glórias a Deus. Só tem valente de Davi aqui. Só tem valente de Davi. Aqui não tem Saúl. O único Saúl aqui sou eu, grande. Todo mundo é. Aleluia. Como Davi. Glórias a Deus. Jairim que está ali também. Jairim. É uma honra tê-lo aqui. Amém. Que Deus abençoe. Glórias a Deus. Aleluia. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia. Em 2 Reis capítulo 4. Nós vamos ser bem rápidos. Eu. 2 Reis capítulo de número 4. O Deus impossível. Não desistiu de mim. Sua besta me sustenta e me faz prevalecer. 2 Reis capítulo de número 4. Verso de número 1. Quem encontrou dá um glorinha aí. Quem não encontrou. Agora é hora de você sair para a realidade e falar. Não leia o Bíblia em casa. Tenho dificuldade nesse assunto. Esse assunto teológico. Amém. 2 Reis capítulo 4. Verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis capítulo 4. Verso de número 1. Aleluia. Alguém cuida da Radazza do Cauã para mim por favor. Aleluia. Obrigado. Glórias a Deus. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor, porém veio o credor para levar os meus filhos, meus dois filhos, para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e ponha a parte, a que estiver cheia. E ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhes traziam as vasilhas e elas as enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhes disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse, vai, vende o azeite, paga tua dívida. E tu e teus filhos viverei do resto. Amém? Até aí, sente dando um glorinha para Jesus. Aleluia. Pode desassentar. Meus irmãos, é uma palavra que eu acho que, se você já é cristão, ou crente, ou evangélico, ou vem à igreja, ou assíduo todo domingo. O que você, servo, você já viu uma pregação a respeito disso? Mais ou menos, se você tem mais ou menos 10 anos de servindo a Deus, você já viu umas 500 pregações? Não, não há 50 pregações sobre esse texto, é um texto conhecidíssimo, de muitos detalhes. Mas eu não gostaria de hoje me deter a história do texto. Eu gostaria de me deter alguns princípios que ele traz para a gente. E eu gosto de princípios porque eu acho que princípio é que estabelece a nossa base. Amém? A história pode mexer nas nossas emoções e não tem nada com emoções. A sua emoção também é para adorar o Senhor. É para mexer com você. Mas se a sua base não é sólida, você fica uma pessoa emocional. E você volta para aquela parte que diz que você pode ir por qualquer onda. Por quê? Porque a sua emoção move. Se hoje você está triste, você vai para onde você vai querer ficar alegre. Se hoje você está alegre, talvez você quer ir para onde quer ficar triste. Emoções, elas divergem, elas movem. Cada hora você está de uma maneira. Mas princípio não. A sua base, ela é sólida. Base não pode mover. Um prédio, um edifício, você pode morar... Se ele tiver 30 apartamentos, pode morar 30 famílias naquele apartamento. Cada apartamento tem um ambiente. Tem família boa, ruim, mais ou menos. Cada apartamento tem um ambiente. Cada apartamento vive uma coisa diferente ali dentro. Mas porém, a base daquele prédio, ela é sólida. Ela não muda. A base dele é fixa. Então, um homem e uma mulher de Deus, ele pode ter emoções. Ele pode passar por dificuldade. Pode ter necessidade. Pode hoje estar embaixo, amanhã está em cima. Pode estar triste, pode estar alegre. Pode estar passando dificuldade agora, mas daqui a pouco pode estar cantando vitória. Mas uma coisa que não pode mudar em nós, na nossa caminhada cristã, são os nossos princípios espirituais. São as nossas doutrinas bíblicas. Que sustentam a nossa fé. Que sustentam a nossa caminhada. Que sustentam o nosso dia a dia. Essas bases são as que te sustentam. Você quando está triste, querendo desistir. A base não deixa você ficar prostrado. Ela te levanta. Essa mesma base é aquela que quando você está alegre demais, começando a voar, ela pega e te pesa e te fala. Volta para cá. Firma de novo. Porque senão você vai se perder voando por aí. Essas bases, ela não pode mexer. A base de um edifício não se move. Porque se movesse, matava aquelas 30 famílias que estavam ali dentro. Caía tudo. O que sustenta a nossa vida espiritual não são nossas emoções. O que sustenta a nossa vida espiritual são os princípios que nós temos nela. Assim, o que sustenta a nossa família são os princípios que nós cuidamos dela ali dentro. Nossas famílias, a esposa pode hoje estar alegre. Pode ser aquela peleja daqui seis meses. O seu esposo hoje pode estar bem. Mas daqui um ano ele pode virar uma peleja. Mas o que vai manter aquela família? É as bases, é os princípios que foram estabelecidos naquela família. É por isso que uma família desestruturada, os filhos podem se desestruturar. Mas o pai e a mãe não podem se desestruturar. Porque ele é a base do edifício. É isso que eu quero que você entenda. Amém? A igreja de Cristo pode desestruturar. Pode fazer o que quiser. E na verdade tem feito o que é hoje nos dias de hoje. Mas a base que é Cristo não pode mexer. Ela é sólida. E a razão por que a igreja vai para lá, vem para cá. Mas no final das contas, ela tem que voltar para a base que é Cristo. É porque quando a base é sólida, nós temos necessidade de coisas que não mexem, que não mudam, que não transformam. Que não vareiam com o tempo. Você está me entendendo? Bases são bases. Estruturas são estruturas. Princípios são princípios e são imutáveis. Não pode mudar. Princípios não mudam nem para a pessoa que você mais ama que é seu filho. Não pode mudar. Princípios não pode mudar nem para a pessoa que você mais ama que é seu pai, que é sua mãe. Princípios não podem mudar. Porque são princípios. Pastor, mas você está falando uma loucura. Eu não. Briga com a Bíblia. Que você não pode mudar princípios por causa de pessoas. Porque pessoas hoje está bem. Hoje é bate na sua costa, mas amanhã ela está batendo no seu peito. São princípios. Então uma pessoa bem estruturada, uma pessoa com base, uma história bem estruturada, ela gera em nós frutos. Então eu quero que você caminhe comigo nesta palavra aqui. E ela é bastante conhecida, mas eu quero focar em certos detalhes que nós temos deixado desapercebido na nossa caminhada cristã. Amém? Se hoje não for um dia de muitos glória a Deus, para mim está ok. Mas hoje vai ser um dia de princípios estabelecidos. Eu quero dizer para você que a enfermidade você cuida dela. Quando você corta, você tem que cuidar, senão ela infecciona. Amém? Ignorância você ensina. Você traz princípios para a vida. Ensina ignorância. Religiosidade, você confronta. Você não afronta. Afrontar é eu te discutir com você com palavras. Agora, confrontar é eu resistir você. Há uma separação. Religiosidade, ou seja, aquelas... Ah, eu vou usar a minha gíria. A Dilma não pode roubar essa gíria de mim. Zica das nossas vidas. Sabe? Aquela nhaca que garra na gente. Que vai vir, vai gerando em nós um semi-Deus. Acho que nós podemos fazer tudo. Isso tem que ser confrontado de nós. Porque tem coisas que só saem quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo. Até que você não descubra quem você é. A sua identidade. Você ainda não sabe o que fazer. Você é simplesmente palavra jogada ao vento. Até que você não descubra quem você é. Você nasce e você fica ouvindo o seu nome. Tantas as vezes que você sabe que o seu nome é... Persília. Porque sua mãe te chamou desde pequeno. Persília, 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 Persília. E tem uns que vai descobrir... Tem uns que vai descobrir que o nome dele é... É... É Christopher. Só depois que ele está com cinco anos. Porque alguém fala... É, Chris. A mãe fica brava, né? E fala... Christopher Leonard. Sabe? Mãe brava fala o nome inteiro, né? Minha mãe quando ela fala... Fausto Lourenço. Ela fala José. Ela sabe que eu fico bravo, né? José Fausto Lourenço. Agora você quebrou para mim. Mãe fala o nome inteiro quando está bravo. Mas por quê? Porque as vezes nós chamamos Christopher de Chris. De baby, baby, baby. Vira um apelido. Gustavo, Guga, 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 Guga. Vira um apelido. Guga. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Que enquanto você não descobre quem você é. Você vai ficar jogando palavras ao vento. O segredo de nós servirmos a Deus. E de nós aceitarmos a Cristo como Salvador. É para descobrir uma identidade. Porque quando nós estamos no mundo. Nós não sabemos qual é a nossa identidade. Nós somos o que o outro fala que eu sou. Se eu falo que a blusa listrada de azul fica bem nele. Ele até começa a usar mais blusas listradas de azul. Mas se três pessoas falarem que essa blusa não é boa para ele. Ele já começa a tentar mudar. Porque está todo mundo usando branco e cinza. E ele já começa... Porque nós não temos identidade. E esta manhã eu quero que você crie em você uma identidade. Então como que eu consigo descobrir a minha identidade? Você só descobre a sua identidade quando você sabe quem é Cristo. Enquanto você não descobrir quem é Cristo. Você não descobre a sua identidade. Porque Cristo é o único que pode expressar ou arrancar de nós a identidade que a gente precisa. Pastor, e aquelas pessoas que estão na casa de Deus e continuam fazendo errado. Continuam favorecendo as coisas erradas. Essa pessoa ainda não descobriu quem é Cristo. É simples. Ah, mas ela fala que é crente e tem 30 anos. Ele fala que é cristão e tem 20. Ele ainda não descobriu quem ele é em Cristo. Porque o dia que ele descobrir quem ele é em Cristo. Ele vai saber o que é bom para ele e o que é ruim para ele. O dia que ele descobrir quem ele é Cristo. Ele não vai ficar preocupado. As pelejas para ele não serão momentos de vergonha. As pelejas para ele serão momentos de se identificar com aquilo que ele quer. É por isso que o ser humano hoje não gosta de passar peleja. Porque ele acha que quem passa peleja o outro vê para ele como derrota lá. Como é que crente passa isso? Como é que cristão passa isso? Meu irmão, se nós formos ouvir o que os outros falam. A gente não vive, a gente não respira, a gente não cria família, a gente não faz nada. A gente passa uma faca no pescoço ou uma pedra e se joga dentro de um lago. Nós descobrimos a nossa identidade como nós estamos em Cristo. Nesse texto aqui nós vemos uma mulher, uma mulher. A Bíblia diz que o esposo dela era profeta. Ou seja, eu estou falando aqui de uma família cristã. Estou falando de uma pessoa que conhece a Deus. Eu estou falando de pessoas que sabem quem é Deus. Que já teve experiência com Deus. Eu estou falando de pessoas que o seu esposo, ele estava na escola de profeta. Ele estava na escola de preparação para ser uma referência no meio do povo de Deus. Mas porém, a Bíblia diz que aquele homem morreu e quando ele morreu, ele deixou para trás algumas coisas. A Bíblia diz que ele deixou para trás algumas coisas. E havia um princípio naquela época que se você não pudesse pagar o que você deve, a pessoa que você estava devendo ela, ela podia ir na sua casa e pegar o que você tiver mais de valor. Porque você não conseguia pagar. Então, muitas das vezes, eles pegavam os filhos. Porque os filhos serviam de escravo. E o que me chama a atenção é que nessa história, quando a gente lê por história, é tudo muito simples. Não, mas que era esquisito aquele lado. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é profunda. A Bíblia, se ela está hoje como manual de vida para nós, é porque ela está como manual de ensinamento. Então, tudo que a gente pega aqui, a gente não pode passar desapercebido. Toda a história que tem aqui, ela tem um princípio sobre as nossas vidas e tem um princípio sobre os dias de hoje. A Bíblia diz que ficou alguma coisa pendente, e é assim na nossa vida espiritual, quando nós temos alguma coisa pendente. Satanás, ele vem buscar o que você deve a ele. Na nossa vida espiritual, não importa quanto tempo de crente que você tem, não importa quanto tempo de vida respirando em Deus que você tem. Na nossa vida espiritual, não importa o seu título. Não importa quantas igrejas você tem, ou quantas igrejas você abriu, quantos membros você tem. Na nossa vida espiritual, importa o seguinte, quais os princípios que foram estabelecidos na sua vida. Porque se tiver alguma coisa em aberto, aquele mesmo que tentou pegar, os filhos daquela mulher vão vir de encontro a nós, para pegar o que mais de valor nós temos. E Satanás, ele pega diferente, ele não pega nossos filhos, não. O mais de valor que ele tem para nós é a nossa salvação. O mais de valor que Satanás tem para roubar de você é a sua salvação. O mais de valor que Satanás tem é roubar de você o desejo que você tem de estar na presença de Deus. E aqui me chamou a atenção, agora aquele devedor foi lá e buscou, tentou pegar os filhos. Mas agora eu quero dizer uma coisa, sabe por que você vem na igreja de vez em quando? Sabe por que você vem na igreja todos os domingos, nas terças, nas quintas, no sábado? Sabe por que você vem na igreja? Porque toda hora que aquele devedor bater na sua porta, Deus vai preparar um profeta para interceder para a sua vida. E agora você está falando de você, né pastor? Não, eu estou falando da irmã que está do seu lado. Eu estou falando do irmão que está do seu lado. Eu estou falando daquele, é por isso meu irmão que a Bíblia diz para nós não andarmos em julgo desigual. Porque na hora que você estiver em sofrimento, se você estiver em julgo desigual, você não tem um intercessor do seu lado. Você tem alguém que vai te levar mais para o buraco ainda. E a Bíblia diz que quando os devedores vêm pegar os filhos daquela mulher, ela encontrou um profeta. E ela olhou para aquele profeta e falou, olha profeta. E ela tinha até, ela tinha ferramenta para cobrar do profeta. Você sabe quando você está em pecado, você está errando. Você sabe o que você está errando. Você sabe o que você fez que foi errado e você ainda tem ferramenta para cobrar de Deus? Senhor, mas eu fui na sua casa na terça. Senhor, mas eu sou dissimista, eu sou ofertante. Senhor, mas eu sou fiel. Aí você, é, eu sou fiel. Verdade, você não é, mas você fala que é. Senhor, eu até errei essas dois meses, mas você lembra que tem cinco anos que eu fui fiel ao Senhor. E nós temos ferramentas para cobrar de Deus. Senhor, minha avó. Que mulher quando ela, ah, Senhor. Eu lembro que ela passava, ela estava no quarto orando. Eu olhava e falei, essa velha está doida. Mas minha avó orava. Senhor, mas minha mãe é crente de doer. Meu pai, então, nós começamos a se desculpar com Deus. E aqui começa o nosso grande erro. Aqui começa o nosso grande erro. O maior erro de um homem é quando ele quer se desculpar com Deus. Com Deus não se desculpa, meu irmão. Com Deus nós nos assumimos na presença dele. Aquela mulher olhou e falou, olha, meu Senhor, meu Senhor, meu profeta. O meu esposo, ele pertencia, ele era da escola dos profetas. Meu esposo estudava na universidade do Senhor. Mas agora tem uns credores que querem roubar o meu filho. E aquele profeta falou uma das palavras, agora eu quero que você preste atenção aqui. Aquele profeta falou uma das palavras mais lindas que um homem pode falar em qualquer situação. Ou uma mulher pode falar em qualquer situação. Ele olhou para aquela mulher e falou uma palavra bem simples, mas a mais profunda que eu consigo ver em uma vida de um cristão. Tem várias, mas essa eu quero pegar, porque eu estou usando ela. Então, para mim, hoje ela é a mais profunda. Ele olhou para aquela mulher e falou assim, o que tu tens em casa? O que é que tu tens em casa? No meio das nossas pelejas, muitas das vezes, o que Deus está perguntando para você não é as suas desculpas. Não é também as suas, as leis que você cumpre na casa de Deus diariamente. Não é quantas orações que você faz. O que Deus está perguntando para nós é o seguinte. O que é que tu tens em casa? E aqui eu quero, vou parar nesse princípio aqui, que eu quero bater nele um pouco. Que eu acho que é um dos princípios mais lindos que tem na vida de um cristão. E antes de eu falar nele, eu quero que o pessoal que esteja, que é do sul, senta desse lado. E o pessoal que é de Minas, o resto do Brasil, senta desse lado. Nós vamos encher esse lado aqui. Só dá a sua aqui, meu Deus. É, e o resto do Brasil fica todo aqui. Aleluia. É, e o Guatemala também fica aqui para ajudar a gente. Aleluia. Deus de glória. Nós perdemos hoje. Mas a minha pergunta é, mesmo pouco ou muito, o que é que você está em casa? A pergunta do profeta foi uma das perguntas mais lindas que eu já vi. Para resolver qualquer tipo de crise nas nossas vidas. E muitas das vezes nós não queremos responder ela. Porque nós revertemos. Nós não entendemos o que ele perguntou para nós. Muitas das vezes nós estamos com problema dentro de casa. Nós estamos se desculpando dentro de casa. E quando eu falo dentro de casa, é nas nossas vidas, é dentro da nossa casa. E Deus está perguntando o seguinte. O que é que você tem em casa? E você fala, Senhor, eu tinha uma vida de oração cinco anos atrás. Senhor, eu li a Bíblia. Eu lembro quando eu converti. Eu era fogo puro. O que o profeta estava perguntando naquele momento, era o seguinte. O quanto que Deus tem de você. Porque muitas das vezes, nós nos importamos o quanto que nós temos de Deus. Deus não está preocupado com o quanto que você tem dEle. Deus não está preocupado com o tanto que você tem de Deus. Deus está preocupado com o tanto que Ele tem de você. Por isso que aquele profeta olhou e falou, o que é que você tem em casa, mulher? Ou seja, o quanto de Deus tem de você naquele lugar? Ela olhou e disse para ele, eu só tenho o quê? Uma botijinha de azeite. Se Deus perguntar para você hoje. Qual o tanto que Deus tem de você? No meio dessa crise, dessa situação que você está passando. Qual o tanto de Deus que Deus tem da sua vida? O que Deus está... O maior interesse de Deus hoje. É qual o tanto que Deus tem da sua vida? Ele não está muito preocupado com o tanto que você tem dEle. Porque o que você tem dEle, você pode ter até jogar para fora. E é o que muitas das vezes nós fazemos. Nós viemos aqui, ouvimos, ouvimos a palavra de Deus. Chegamos em casa, fazemos tudo diferente. Nós enchemos, enchemos, enchemos de Deus, mas depois nós olhamos assim... Ah, deixa eu esvaziar um pouco aqui, que eu estou precisando disso daqui. Mas o que estabelece o princípio da nossa vida não é o tanto que nós temos de Deus. O que estabelece os princípios da nossa vida é o tanto que Deus tem de nós. O que aquele profeta estava perguntando àquela mulher é o seguinte... Ok, você conhece a palavra de Deus. O seu esposo era profeta. A minha pergunta é o seguinte... Por mais errado o que Ele fez, Ele deve ter deixado alguma coisa. Por mais errado o que Ele pode ter feito, ou por mais certo o que Ele fez... Tem algo aí dentro... Que Ele deixou para te ensinar... Ou para te perguntar, ou para que você entenda... Qual o tanto que Deus tem de você. E a Lulô falou para ele, eu tenho uma botija de azeite. Ele falou assim... Você, Deus tem de você, então, uma botija de azeite. Porque muitas das vezes nós estamos cheios de Deus, meu irmão... Mas não estamos dando nada para Ele, sabia? Nós só queremos estar cheios. Nós só queremos as bênçãos. Nós só queremos... E aqui eu quero que se entenda, meu irmão. Bênção... Ah, eu não queria falar isso hoje, não. Eu ia deixar para a semana que vem. Mas deixa eu falar hoje para você. Eu não quero ficar calado. Bênção... Não prova... Que você... Tem intimidade com Deus. Não. Pastor, eu estou abençoado. Não prova que você tem intimidade com Deus. Nós estamos revertendo as coisas. Parece que quem está mais abençoado tem mais intimidade com Deus. Não. Se fosse assim, então... Osama Bin Laden, naquela época, estava abençoadíssimo. Abençoadíssimo. Se fosse assim, então... Sei lá... O cara da Apple, estava abençoadíssimo. Ele era Deus na Terra. Não. A bênção não prova... Que você está nos caminhos de Deus. Muito pelo contrário. A bênção... É a misericórdia de Deus... Para a sua vida. O que prova que você está no caminho de Deus... É o quanto Deus tem de você. O que prova que você está no caminho de Deus... Não é o tanto que você tem de Deus. Não é o tanto de línguas estranhas que você fala. Não é o tanto de vezes que você prega. Não é o tanto de vezes que você canta. Não. O que prova... O que Deus tem... O que... Onde você está... É o que é que Deus tem de você. O que é que Deus pode olhar para você e falar assim... Olha, eu vou usar isso de você, Tânia... Porque isso aqui eu tenho de você. Eu vou usar o seu coração, porque o seu coração é meu. Eu vou usar a sua mente, porque a sua mente eu tenho. Você só tenta pensar em coisas boas. O que é que Deus tem de você? O que é que você tem que Ele pode usar? Que você já ofereceu a Ele. A mulher olhou para o profeta e falou... Eu tenho uma botija de azeite. Ele falou, então é o suficiente. Agora faz uma coisa. Pega os seus filhos. Entra para dentro de casa. Fecha a porta. E aqui me chamam a atenção, hein? Olha aqui. Tudo que está dentro da sua casa... Tem que estar debaixo de autoridade sua. Guarda isso. Se está dentro da sua casa... Tem que estar debaixo de autoridade sua. Se você perder a autoridade do que está de dentro da sua casa... Você perdeu os princípios da dentro da sua família. Não importa para onde vai andar, para onde vai voar. Não seja louco. Não ache que a autoridade é autoritarismo. Mas o que está dentro da sua casa... Tem que estar debaixo da autoridade sua... Deixe que você esteja debaixo da autoridade de Deus. Ele olhou e falou... Entra para dentro de casa. Traz os seus filhos. Olha aí. Põe os seus filhos dentro de casa. Mas antes disso, ele falou... Vai, busca vasilhas vazias. Ok? Buscou vazias, vazias. Ele não quer entrar nesse detalhe. Está de onde vai longe. Porque eu quero encerrar agora. Mas traz os seus filhos. Põe dentro de casa. Tudo que está debaixo da sua... Do seu teto. Tem que caminhar conforme a autoridade de Deus. Não tenta burlar o sistema. Porque senão você está falando... Que a sua casa não pertence a Deus. Ele olhou e falou... Fecha aí dentro. Fechou. E a Bíblia diz que a botijinha de azeite... O que Deus tinha daquela mulher... Era uma botija de azeite. A Bíblia diz que Deus... Começou a prosperar aquela botija de azeite. E aquela botija de azeite... Ela foi enchendo outros. As vasilhas que estavam ali. E foi enchendo as vasilhas que estavam ali. E foi enchendo as vasilhas que estavam ali. Entenda uma coisa aqui, meu irmão. Se tudo que está em volta de você... Não trabalhar, não contribuir... Para a bênção de Deus dentro de você... Tem alguma coisa errada. Não contribuir para o propósito de Deus dentro da sua casa... Tem alguma coisa errada. Não, você tem que... Eu tenho que te mostrar isso aqui. Eu não quero entrar por aqui não. Porque isso aqui eu tinha guardado... Mas isso aqui eu vou te falar... Porque Deus está mandando. Olha aqui. Verso 4. Então, entra, fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos. Deita azeite sobre aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Ela foi, trancou com seus filhos dentro de casa. E eles lhes traziam vasilhas. E ela enchia as vasilhas. Nós temos que tomar cuidado... Se nós estamos revertendo esse princípio. Nós temos que tomar cuidado... Se os filhos que estão dentro da nossa casa... É que estão enchendo as vasilhas... Ou é se nós que somos a referência do lar... Que estamos enchendo as vasilhas... Há um processo, a Bíblia diz... Os filhos traziam vasilha... E a mulher enchia ela com azeite. O que eu quero reverter isso para a vida espiritual é... O que você tem na sua casa... Não pode ser maior que a autoridade que você tem em Deus. O seu trabalho não pode ser maior do que Deus. A sua esposa não pode ser maior que a autoridade de Deus. O seu esposo não pode ser maior que a autoridade de Deus. Os seus filhos não podem ser maior que a autoridade de Deus. O seu carro não pode ser maior que a autoridade de Deus. As suas bênçãos não podem ser maior que a autoridade de Deus. Porque a Bíblia diz que o óleo desce sobre a cabeça Sobre a barba E depois sobre o corpo todo Primeiro saiu da boca do profeta Vai, entra pra sua casa com essa botija e as vasilhas vazia E os seus filhos Ou seja, e tudo mais que você tem E depois ele falou E agora fecha lá dentro, ela foi e fez Primeiro princípio de estabelecer Uma estrutura sólida Obediência a voz de Deus Se ela tivesse falado com o profeta Não, eu tenho uma botijinha de azeite, é tudo que eu tenho E ficar chorando em volta daquela botija Nada tinha acontecido Mas entenda Depois que Deus fala com você Ele depois, tudo que Deus te dá Ele te dá uma regra Para que aquilo ali prospere Se você burlou a regra e não está prosperando É culpa sua, não é de Deus E a regra sempre vem pela palavra O profeta olhou Você tem sua botija? Tem Isso aqui é tudo que eu tenho E meus filhos que eu estou perdendo Ele falou assim, não, não, não Para que você busque De volta A autoridade sobre o seu lar A autoridade sobre os seus filhos A autoridade sobre as suas coisas Você tem que primeiro aprender A ser submisso a voz de Deus Entra para dentro da sua casa A mulher entrou Leva os seus filhos A mulher passa Todo mundo para dentro E agora é o seguinte O que me chamou a atenção Isso aqui dá até um encontro de família Ela olhou para ele Aí começou Ela falou Foi e trancou com seus filhos E eles Ou seja, os seus filhos Traziam a vasilha E ela Enchia com azeite Entenda uma coisa Aquilo que você tem dentro da sua casa Ou quem está dentro da sua casa Ou as bênçãos que você tem Não podem ficar parada Criando telha de aranha Elas tem que trabalhar Em prol daquilo que Deus te deu Elas tem que pegar Olha, a mulher falou o seguinte Deixa eu usar Deixa eu usar Deixa eu usar Segura aqui, pastor Entrou E fechamos nós dois A Bíblia diz Que quem trazia as vasilhas Era o E a mulher Enchia O outro filho Trazia a vasilha E a mulher Enchia Deixa eu falar para você Não pula o sistema de Deus A autoridade sai da cabeça Não sai do corpo Tudo que está dentro da sua casa Tem que trabalhar em prol Daquilo que Deus te deu Não, mas deixa ele ficar lá no computador Está tranquilo Não, não, não Hora de oração É hora de oração Ah não, deixa ele fazer o que quiser Não, não, não Aqui não se faz o que quiser Aqui se faz o que Deus tem para nós Ah não, mas o meu trabalho O meu carro O meu isso O meu aquilo Aqui não tem trabalho Não tem carro Se Deus não ser o nosso Não for o nosso provedor Nada disso aqui serve Porque só tem um que dá sustento Para toda a eternidade Aquele que é incorruptível Porque o resto Tudo é corruptível E ser corruptível estraga Acaba um dia Agora aquele que é incorruptível Aquele que tem o poder Sobre todas as coisas Aquele que a sua palavra Criou todas as coisas A esse seja a honra A glória O louvor Para todos sempre E ela enchia a vasilha dos filhos Verso 6 E sucedeu o que? Enchendo todas as vasilhas Tem alguém lendo comigo aí? Então diz para mim o que falou aí depois E sucedendo o que? Encheu todas as vasilhas Você Como, como? Opa, peraí E ele o que? E ele? E ele? Não há mais? Não há mais vasilhas Não há mais vaso A sua bênção Ou a sua prosperidade Ou o que você tem É cego Não sabe para onde vai Guarda isso Aquilo que você Que Deus te confiou É cego Não sabe Pastor Mas é cego Sabe por quê? Porque tudo que O que Deus te confiou É cego Quem dá direção Para aquilo que Deus te confiou É você Porque Deus confiou Para o cabeça É por isso Que nós devemos Tomar cuidado Porque quando O lar perde A direção de Deus Todas as coisas Perdem também Pastor Mas estamos passando Luta não é sinal De derrota Luta não é sinal De derrota As suas coisas Não podem Movimentar A sua vida Os teus filhos Que eu quero usar Como coisa E tudo que você tem Ou até mesmo Seus filhos Dentro da sua casa Não pode direcionar O que Deus tem Para a sua vida Porque tudo que Deus te confiou É cego Até que você Dê uma direção Para Ele Porque a Bíblia diz Que Deus Ele é Senhor Dos E quem que são os senhores Somos nós Quando Deus te dá O senhorio De alguma coisa Se Deus te confiou Alguém Você é Senhor Sobre aquele alguém Se aquele alguém Quiser andar Em desobediência Você não pode Fazer nada É aquele alguém Que quer andar Em desobediência Se Deus te confiou Trabalho Você é Senhor Sobre aquele trabalho Se aquele trabalho Quiser reverter a coisa E andar em desobediência E querer te escravizar O problema é dele Não deixa Porque o mesmo Deus Que prosperou Uma vez Prospera de novo Se você mantém Obediência Então guarda isso No seu coração O que o profeta Estava ensinando Aquela mulher Era o seguinte Mulher Deixa eu ver O que você tem de Deus Não é o tanto Que Satanás Está querendo roubar De você É o tanto Que Deus recebeu Tem de você Para usar Ela olhou E os filhos Olhou para ela E disse Acabou-se as vasilhas As coisas Que você tem Dentro da sua casa Tem que contribuir Para o propósito De Deus Para a sua vida Por isso Que eu falei No começo Aqui O dia que você Perder a sua identidade Ou seja Enquanto você Não achar A sua identidade Você não sabe Para onde está indo Por isso Por isso que quando Fala baixinho A mimi Por isso que quando A polícia te para Ele pergunta Identidade E se te para De carro Ele fala Identidade Do seu carro Também Porque tudo Tem uma identidade E enquanto Você não descobrir A sua identidade Você vai ficar Se trocando Por coisas Pequenas Aí fora Por isso que Deus Olhou e falou O profeta Olhou e falou Para aquela mulher Mulher Deixa eu ver Sua identidade E ela tinha Identidade Sabe qual que era Obediência Ela ouviu Entrou para dentro Da casa Fechou E aí Chegou ao ponto Que os filhos A sua bênção Tem que trabalhar A seu favor Meu irmão Ela não pode Ser senhor Sobre a sua vida Os seus filhos Quem está Na sua casa O seu carro Tudo que você tem Tem que trabalhar Em seu favor Sabe por quê? Porque vai chegar Um dia Que eles vão ser Senhor Sobre o deles Também Vai chegar Um dia Que eles vão ter O carro dele Vai chegar Um dia Que eles vão ter O apartamento Dele Vai chegar Um dia Que eles vão ter O esposo A esposa Deles E aí Eles vão ter Que exercer O mesmo senhorio Que você está Exercendo agora E se você Não ensinou Para eles Identidade E autoridade E obediência Eles vão fazer A mesma coisa Com a família deles Vão viver Sem autoridade Sem identidade Sem obediência O que você tem É cego Até que você Dê direção Para aquilo Eu sei que a gente A gente ama A gente gosta Às vezes a gente quer Mas não O que você tem É cego Até que você Dê uma direção Para aquilo Amém Por isso que Princípios Não podem mudar Está aqui Meu filho Acabou a vasilha Acabou Aí olha Que bonito E aqui eu encerro Já passei Cinco minutos Aqui eu encerro Olha aqui Olha que bonito E sucedeu Que enchendo Todas as vasilhas Disse a seu filho Trazem mais vasilhas Trazem mais ainda Uma vasilha Porém ele disse Não há mais Vasilha alguma Então o azeite Então o azeite Essa palavra Não te chamou Atenção não O azeite Ele não acabou Ele parou O que você tem É cego É você que direciona A bênção de Deus Da sua vida É você que direciona Ela Não é ela que te direciona A Bíblia diz Que o azeite Então parou Não acabou Enquanto Você estiver Ouvindo a voz De Deus Queria que você Entendesse o que eu estou Entendendo E eu não sei Como te explicar O que Deus está falando Para mim Que parece que está Servindo para mim E o azeite E o azeite parou Então ela veio E fez saber Era o homem O homem de Deus O grande problema É esse Que Deus te confia Algo E aí você Pega aquilo Faz do jeito Que você quiser E depois E depois você Não tem cara Para voltar Para Deus E falar Deus O que você Me confiou Está aí Meu irmão Tudo que sai De Deus Tem que voltar Para Deus Toda criação Que foi criada Até hoje A Bíblia diz Que todos Vão ter que se prostrar Perante a Ele E dizer Que só Ele É o Senhor Tudo que você tem Tem que ser Retornado Para Deus É por isso Que eu estava falando Dinheiro Meu irmão Que você tem Você tem que Retorná-lo Para Deus Mas só não retorno Não Preocupa não O dia que você morrer Sua esposa Como Ele é todo Seu esposo Como Ele é todo Preocupa não Mas que vai retornar Vai retornar É por isso Que agora Você idolatra Muita coisa Mas você esquece Que aquilo ali Acaba tudo Porque vai chegar É um dia Que não é O que você tem Que Deus Está interessado O Deus Está interessado É em você E quem é Que vai retornar Para Deus Você Não é O que você tem É por isso Que aquela mulher Quando ela olhou E falou Senhor Ouvimos Fizemos tudo Agora eu estou Com a vasilha Para sumir de vista Aí a Bíblia Diz que ela voltou Para o profeta E falou Profeta Está aí Aí ele recebeu Você Deus tem algo De você Porque Deus Tem algo De você E não é O tanto Que você tem De Deus Mas é O tanto Que Deus Tem de você Então agora Pega aquilo Tudo ali O que me chamou A atenção Que eu não Fez Como ela dizia Eu Vai lá E faz um Bolo Para mim E depois Um Para você O profeta Olhou E falou Não Você pede Isso tudo Paga Suas contas E viva Do resto E aqui É onde Você não Entende Meu irmão Que a bênção De Deus Não está limitada Ao que você Pensa Ou acha Dele Ou a sua Experiência Com ele Você Entendeu Que o azeite Parou E depois O profeta Olhou Vende Tudo Agora Paga Suas Compas E viva Do Que resto É esse Se o azeite Parou Toda hora Que ela Tivesse A vasilha Vazia Enfiasse O azeite Prosperava De novo Sabe O que Me chama Atenção Que aquela Mulher Nunca Mais Precisou Ter problema Financeiro Dentro Da casa Dela Cobradores Nunca Mais Bateu Na porta Dela Para roubar O filho Dela Enquanto Ela ouviu Ao homem De Deus Enquanto Ela ouviu A Deus Todas As coisas Contribuíram Para a vida Dela Vamos Ficar De pé Oh Eu queria ir Mais longe Que agora Ficou Bom O problema É esse Que você Perde o Princípio Do que Deus Está te Dando Porque Nós Começamos A nos Intoxicar Com o que Nós Temos Deus Ele Nunca Vai Te dar Uma Guitarra Um Baixo Para Depois Você Nunca Mais Ter Nada Dele É por Isso Que tudo Que está Dentro Da sua Casa Tem que Andar De acordo Com a Voz De Deus Tudo Que você Tem Tem que Andar Com a Voz De Deus Pastor Mas Não Sou Isso aqui É um jogo De altar Meus Irmãos Ou você Deixa levantar Altar De maldição Dentro Da sua Casa Ou então Você Levanta Altar De bênção É um jogo De altares Eu estou pregando Tudo que eu vou pregar Semana que vem Baal Altar De baal Não se Destrói Não Pastor Não Baal Não se Destrói Para Destruir O altar De Baal Você tem Que levantar Outro Maior Do que Ele Tem Certas Coisas Que você Não pode Negociar Levanta Altar Maior Do que Ele Se Deus Te deu Uma guitarra Não quer dizer Que vai parar Por aí Não Deus te deu A mente De Cristo Da onde Saiu Guitarra Sai mais Da onde Saiu Favor De Deus Tem mais Nós Nós Que intoxicamos Com pouca Coisa Toda Vez Que aquela Mulher Precisasse De Comprar Alguma Reformar A casa Dela O que Ela fazia Pegava Duas Botijinhas Entrava Para dentro Do quarto Abençoado Ei Fica Para nós Aqui Não Deixe A sua Casa Se intoxicar Ou levantar Altar de maldição Dentro dela Sua casa É um lugar Onde o azeite Desce Não Permita Que o seu Lar Se contamine Com nada Não Permita Que seu Lar Se contamine Com nada Seu Lar É lugar De azeite Quando ela Precisava De azeite Ela entrava Para dentro De casa Ela não Ia para fora Não O nosso Problema Hoje Que quando a gente Precisa de azeite A gente pega o telefone E vai Ei Me mata Não sabe O que está Passando E aquela Irmã Está com a vida Espiritual Pior Que a sua E fala É Minha irmã Mas é Assim Não A Bíblia Diz Que você Entra Para dentro Da sua Casa Pega Sua Botija Vazia Que Deus Vai Derramar O azeite Problema Que na hora Que você Está com Problema Você pega O seu Abençoado Telefone Queria falar Bonito Mas esqueci O nome Não Smartphone Smart O esmalte Vermelho Sabe Você pega O seu Smartphone E entra No facebook E fica Mandando Recado Ou Falando Mensaginhas Que agrada O seu Eu quero Me expressar Aqui para Deus Onde Jesus Você viu isso Na Bíblia Tem pessoa Que mudou A Bíblia A Bíblia Diz Sem fé É impossível Tem pessoa Você olha Para ela E fala Sem face É impossível Agradar A Deus Você ouve Desaprender Isso Você Agrade A Deus No ambiente Que você Criou Dentro Da sua Casa Abre O lugar De oração E deixa Deus Derramar O azeite E pronto E quem Não se Contribuir Com aquilo Vai ter Que entender Que você Não está Fazendo Isso Para o Mal Daquela Pessoa Ou Para o Mal Daquela Situação Você está Fazendo É para o Bem Acorda Você Não vai Perder O que Tem Para os Cobradores Vai Então Fica Negociando Aí Que os Cobradores Vêm E pegam Tudo Que tem Levanta Altares Dentro Da sua Casa Não Deixe Não Negocie Dentro Da sua Casa E quando Eu falo Casa Eu falo Dentro Do seu Lá E falo A sua Vida Não Negocie Com Pecado Não Negocie Com Facebook Não Negocie Com WhatsApp Não Negocie A sua Língua Com Ninguém Levanta Altares Fecha Os Teus Olhos Em nome De Jesus Pai Em nome De Jesus Toca Agora Na vida De Cada Um Pai E Não Deixa Que A casa De Ninguém Seja Contaminado Por Nada Aprenda Senhor Nos Ensina Meu Pai A 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 Princípios Na Nossas Vidas Ensina Nos Estabelecer Oh Pai Princípios Sobre As Nossas Coisas Sobre Os Nossos Filhos Sobre O Nosso Lá Sobre A Nosso Coração Sobre A Nossa Mente Nos Ensina A A A Aprender Princípios Oh Pai É Deixa Nos Estabelecer Sobre Nós Aquilo Que Senhor Precisa Pai Não É o Tanto Que Nós Temos Do Senhor Mas É o Quanto O Senhor Tem De Nós Tenha De Mim Tudo Pai Tenha De Mim Tudo Para Que Eu ande Nessa Terra Mesmo Que Eu venha Ser Chacota Aqui Aqui Nessa Terra Mas No Céu Eu Sou Autoridade Do Senhor Em Nome De Jesus Pai Nós Oramos Esta Manhã Amém E Amém Dão A salva De palmas Para o Senhor Quero Louvar A Deus Pela Sua Vida Que Está Aqui Desenvolva Princípios Na Em Dias Difíceis O Mesmo Deus Que Te Alegrou Antes É O Mesmo Deus Que Vai Te Tirar Desse Lugar E Vai Te Alegrar De Novo Porque Ele É Incorruptivo E Ele É Fiel Amém Que Deus Abençoe A Todos Não Esquecendo Terça Feira Nós Temos O Culto Aqui Com As Irmãs Nosso Congresso De Mulheres Está Chegando Gostaria Que As Mulheres Congresso Dia 27 28 E 29 Amém Traga Convidados Meus Irmãos Na Sexta Feira Vai Ter O Chá Das Irmãs Aqui A Noite Só Para Mulheres Amissori Men Vai Ter Um Chá Das Irmãs Aqui Uma Ministração Profunda No Coração Vai Ser Benção Venha Traga Convidados Amém Em nome De Jesus Quebre Essa Cadeia Maligna Que Está Fazendo Essa Cidade Currais Esse É O Meu Curral Esse É O Curral Do Outra Isso Meu Irmão Nós Não Somos Animais Nós Somos Filhos Amém Em nome De Jesus Cristo Nós Somos Enviados E Mandados Pelo Senhor Nós Não Somos Animais Amém Em nome De Jesus Aguarda E Põe No Seu Coração Esse Congresso Já Estamos Com Quase Tudo Para Que Nós Realizássemos Isso Amém Eu Sei Que Já Está Muita Coisa Adiantada Porque A pastora Ela É Bem Eficiente Nessas Coisas Em Organização Coisa Que Eu Não Sou Mas Eu Sei Que Já Tem Muita Coisa Direcionada Mas Fica Firme Amém Nós Estamos Agora O Brent Vai Estar Tocando Aqui No Ferry Ali Na Corrida De Carro Ele Vai Entrar No Paulo Nós Gostaríamos De Passar Lá Só Para Dar Para Ele Um Alô Quem Quiser Ir Conosco Lá Amém Nós Vamos Estar Lá E Depois O Eduardo Convidou Para A gente Comer Um Churrasco Na Casa Dele Aniversário Dele Ele Comprou Um Boi Para Matar Lá Pastor Não Pode Pecar Não Está Mentira Amém Mas Espírito Seja Com Toda Igreja E O Povo De Deus Diga E A Vitória Nossa Que Deus Abençoe Amém